Olá pessoal, Edninho Pinheiro aqui, sejam bem-vindos para mais uma live aqui no nosso lindo e maravilhoso canal do YouTube. Pessoal, essa live aqui, ela era para ser só para membros, tá bom? Era para ser uma live privada, mas eu decidi fazê-la pública para todo mundo conseguir ter acesso, tá bom? Mas, então, eu decidi colocar o chat só para membros, tá bom, pessoal? Então, é o seguinte, eu quero saber dos membros aí, se vocês conseguem me ouvir, dos que estão aqui presentes, vocês conseguem me ouvir, se vocês conseguem ter uma boa qualidade de imagem e tudo mais, nós vamos falar um pouco da Tios hoje, mas alguns outros tokens também, tá bom? Não vai ser só da Tios não, vamos falar de alguns outros tokens, tá bom? Deixa eu verificar aqui se o áudio tá bom. Se a imagem tá com boa qualidade. Pedir para o pessoal também já ir deixando o like, tá bom? Já ir deixando o like aí na live, tá bom? Quem tá chegando aí pela primeira vez, já vai deixando o like na live e é isso, bora para cima, né? Boa noite, sim, tá tudo ok. Certo, então, vamos começar, vamos começar aí a nossa live, tá bom? Vamos começar a nossa live que era para ser só com membros, mas eu decidi fazer uma live pública para o pessoal todo ter acesso a algumas informações aqui interessantes. A primeira delas aqui sobre a Tios, é que a Tios, pessoal, ela ganhou um novo rival do mundo dos tokens de fãs, com a I-Q-O-N-I-Q, né? Com o código I-Q-Q, aqui, a gente pode copiar esse código e jogar, por exemplo, lá no CoinMarketCap já. Vamos puxar aqui ele no CoinMarketCap para a gente ver o que está passando com ele também, né? Um concorrente direto da Tios. Olha só, que legal. Pode ser, olha só, ainda não aparece aqui. Será que não aparece porque o código não está registrado? Sei lá, deixa eu tentar puxar aqui. Ou será que ainda só está na fase de desenvolvimento, sei lá. Bom, vamos ler aqui, vamos ler aqui a notícia. O rival da Tios vem crescendo à medida que aumenta a demanda por tokens de fãs. A alta do preço da I-Q-Q segue a sua listagem na veterana exchange de criptomoedas BitFlex. Tokens de fãs estão se tornando de setores de crescimento mais rápido na indústria de blockchain, né? Aqui fala um pouco sobre os tokens de fãs e tudo mais. Depois de encerrar as negociações, o meu dia 0.20, 26 dólares, é isso? Ok, não está tão distante assim da Tios, né? Porta metade do preço. Aqui fala um pouco sobre esse token, um token que é concorrente direto da Tios, tá bom? Então, concorrente e reto da Tios, certo? Então, quem quiser ter acesso a isso, depois eu só pesquisar aí e conseguir ter acesso. Eu achei muito interessante já chegar passando essa notícia aqui pra vocês, tá bom? Por quê? Porque isso aqui também pode ser uma oportunidade de compra. Assim como a Tios valorizou, esse token aqui também pode conseguir valorizar com o corrente direto, entendeu? Então, essa é a primeira notícia que eu queria começar a ver aqui passando pra vocês. A outra aqui, ó. A Tios sofre com altas taxas de transferências por causa de custos da rede Ethereum e valorização. E verso direito em torno de token vem reclamando dos altos custos das transações, né? Então, aqui fala um pouco dos altos custos das transações da Tios, que são, consequentemente, os custos de transações da rede Ethereum. Não sei se vocês sabem, mas a Tios está na rede Ethereum, né? Tios CHZ já deve aparecer, né? Ela está na rede Ethereum, ou seja, ela é um token ERC20, né? Não consigo mostrar essa informação aqui pra vocês, não sei, não consigo ver aqui. Mas, enfim. Deveria estar em alguma região por aqui, essa informação. É um token ERC20. Bom, vamos passar pros gráficos, né? Eu que sei fazer de melhor. E é provavelmente que vocês também estão à espera. Primeiramente, vamos começar aqui, né? Vendo as maiores altas. Bom, vamos falar da Tios. Puxar aqui a Tios. Vamos falar da Tios, pessoal. Tá bom? Vamos falar da Tios. A Tios, nesse momento, ela... Ela rompe LTB, tá bom? Não sei se vocês já tiveram esse... Esse insight. Se vocês conseguiram fazer essa análise e chegar na mesma conclusão que eu. Deixa eu ocultar todas as minhas Fibonacci aqui, porque um monte de gente não vai entender isso daqui, não. Tenho certeza. RetalSand Fibo, RetalSand Fibo também. RetalSand Fibo aqui, ó. Tirar também. Show. Então, a Tios, ela quebrou essa LTB daqui. Né? Essa linha de tendência de queda. Né? Então, o que eu tô esperando em Tios agora? O que me fez ainda não comprar Tios? Eu não vi quebra de estrutura. A quebra de estrutura ainda não aconteceu. Teve até um membro que disse que, se calhar, já tem quebra de estrutura, né? Nada de errado com isso. Isso é o que ele achou que, de fato, tinha acontecido, mas não, né? Isso não havia acontecido. Ainda não houve quebra de estrutura em Tios. Ou seja, o mercado ainda tá totalmente alinhado pra queda em Tios. Ainda tá alinhado pra queda. Tá menos que antes? Tá muito menos que antes, tá bom? O mercado tá muito menos alinhado pra queda em Tios do que antes. Eu acredito que, até o final dessa semana, a gente pode ter uma movimentação interessante e saber, de fato, pra onde a Tios vai seguir. Tá bom? Essa semana aqui. Se a Tios fizer um movimento parecido com esse daqui, ó, romper essa estrutura aqui, eu tô esperando que ela rompa a estrutura. Aqui, ah, ele nem, mas aqui rompeu. O candle fecha abaixo. Esse candle fechou abaixo, pra mim, não é interessante. Não é quebra de estrutura. É só mais um falso rompimento. Nesse ponto aqui, a Tios ainda pode fazer novo fundo. Né? A gente ainda pode fazer novo fundo e chegar nessa região aqui de preço que eu também tenho como alvo pra encher carinho mesmo pra hold já. Né? A 0.40 já encher carinho pra hold e foda-se. Mas a questão aqui é, se a Tios, ela faz esse movimento daqui, ela já vai tá prontinha. Prontinha, 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 né? Pra compra. Prontinha pra compra com preço alvo. É... Vou ter que puxar aqui a minha fibra pra ver os meus... A 1.61, 1.23 também, preços alvos. Longo prazo, eu vejo ela 3 dólares no máximo. Vejo ela 3 dólares, né? Não quer dizer que ela não vai mais que isso, mas é o que eu vejo por agora. Certo? Sem contar que também aqui, pessoal, o pessoal que tá comigo lá no... O pessoal que é membro do canal sabe disso. Né? O pessoal que é membro do canal já sabe disso. O pessoal que é membro do canal sabe disso, que basicamente, quando há fundo duplo, nós não compramos. Em fundo duplo, nós não compramos. Por que vocês não compram em fundo duplo? Porque há muita liquidez que fica abaixo do fundo duplo. E aqui na Tisa, a gente tem um caso clássico. Um caso clássico de fundo duplo. Então, esse fundo duplo aqui, ele tem que ser que ele teria... Essa liquidez, ela teria que ser tirada a qualquer momento. E foi isso que aconteceu. A liquidez aqui, ela teve que ser tirada. Olha só toda essa região aqui, ó. Aqui tem essa região aqui. Vocês podem dizer, ah, mas sombra de quem? Eu não posso... É claro, é óbvio que é fundo duplo. E o mercado teve que fazer o quê? Teve que fazer essa manipulação aqui. Os fundos, os bancos manipularam para quem comprou aqui, ó. Porque viu fundo duplo e rompimento do LTB. Se estopado. Né? Teve que ser estopado. E depois disso, de fato, o mercado, ele quebra, né? Deixa eu ver aqui. Não. A estrutura aqui ainda é de alta. Essa micro estrutura aqui é de alta. É uma estrutura macro é de queda, claramente, né? Por quê? Porque esse topo daqui foi o topo, né? Esse topo aqui, ó. Esse é o topo, né? Que deu origem a esse fundo. Aqui a gente tem uma micro estrutura. Que a gente também pode observar. Mas enquanto o mercado não rompe esse topo daqui. Que deu origem a esse fundo daqui, ó. Ainda é totalmente possível no preço continuar em queda. É totalmente possível a Tills, né? Do nada. Fazer um movimento brusco e buscar novo fundo. Né? Renovar fundo. Né? Inclusive, pessoal. Eu tenho que alertar. Eu tenho que dizer para vocês aqui agora na live. Que tem o link aqui embaixo na descrição da mentoria, tá bom? É o link do Telegram. Link do nosso canal oficial do Telegram na mentoria. Da mentoria, certo? Eu até vou colocar o link agora no chat também. Para quem ainda não faz parte do nosso canal oficial do Telegram. O grupo fica aberto de vez em quando, né? Eu não vou deixar sempre aberto. Mas vai ficar aberto de vez em quando para a galera que quer trocar uma ideia sobre mercado financeiro. Tá bom? Quer trocar uma ideia sobre mercado financeiro com uma galera? Tá aí o link no chat e é só clicar e fazer parte 100% gratuito. E nós vamos começar com as aulas lá dia... Acho que amanhã... Amanhã já vai ter uma aula lá. Onde eu vou explicar a minha estratégia. Quem quer aprender a minha estratégia? Como que eu opero o clitor moedas? Como que eu consigo ser tão assertivo? Vai ter a oportunidade de fazer isso. Mas eu quero também que vocês deixem muito like aqui nessa live para fortalecer, né? Deixa o vosso like aí, pô. 134 pessoas na live e só 55 gostos. Vai deixando mais like aí para dar aquela força também para motivar, para eu conseguir criar mais conteúdo para vocês. Tá bom? Deixa eu puxar aqui. Vamos continuar no assunto. Então, ativos aqui também. Ela tem esse fundo, né? Enquanto esse topo aqui não for rompido, esse topo não for rompido, é totalmente possível. Ela tinha que fazer o quê? Entrar novamente numa nova tendência de queda e vir buscar novo fundo numa região aqui, né? Essa fibula aqui, ela provavelmente está errada, porque 61 de fibula de Tios foi a mais ou menos nessa rechada aqui. Então, essa fibula aqui, essa fibula vem de lá do fundo, exatamente. Aí sim, essa fibula vem lá do fundo. É a primeira fibula. É a primeira figura da Tios. Vamos tirar ela daqui. Tira ela, ó. Tem outras fibonates aqui em Tios, né? Tem outras. Essa é a fibula de queda, a fibula de inversa. Essas fibula aqui, ó. Essa daqui que eu estou falando, tá bom? É dessa daqui que eu estou falando. Então, enquanto isso não... Enquanto isso aqui tiver nessa região, enquanto isso não rompe esse topo aqui, é totalmente possível ele fazer o quê? Vem buscar novo fundo, né? Romper esse fundo aqui, ó. E fazer novo fundo. E fazendo isso, a gente vai ter que... Uma confirmação que ele vai cair pra onde? Vai cair pra 7,8 de fibula, né? Vai cair pra 7,8 de fibula semanal. Fibonate semanal. Se você tentar puxar uma fibonate semanal, é exatamente essa fibula que você vai ter, tá bom? Exatamente essa fibula que você vai ter. A gente chegou a posicionar... A se posicionar na tios a 0,52 centavos, né? O preço, ele rompe estrutura e tudo mais. Quando chega na estrutura de 4 horas, ele não consegue ir acima. Teve alguma notícia má aí no mercado pra tios, né? Acerca do contrato, ela não conseguiu fechar com o Real Madrid. Eu me lembro muito bem disso. E o mercado, ele, plau lá pra baixo, rompe fundo, basicamente, né? Faz novo fundo aqui. Ele conta o corpo do Gainer, tá claro. E ele também faz uma vela até, né? Uma vela do Gainer lá, baixo da vela anterior também. E confirma o rompimento de estrutura. Deixa eu tentar ver aqui se eu consigo ter alguma LTB que passa naquela região, mas não. É, não há mesmo. Eu posso ter essa daqui. Eu posso ter... Essa daqui, mas nenhuma LTB que passe nessa região. O que eu posso ter, de fato, agora é uma LTB nessa região aqui do gráfico, nessa região aqui do preço de Tios. E isso daqui, ó... É algo bem interessante porque eu opero Forex também, vocês sabem, né? Eu acho que vocês sabem. E eu vi isso daqui acontecer hoje no ouro. Eu abri aqui o gráfico do ouro pra mostrar pra vocês. Olha só. Tá vendo isso daqui? Bem parecido, né? Bem parecido com o que tá na Tios agora, olha só. Só que aqui no ouro a gente teve até quebra de estrutura. Tá vendo aqui, ó... Esse fundo aqui deu urgência e topo. O preço quebra a estrutura. Eu já sei que ele tava... Né? Já tava pensando em queda. Aí pra ouro agora eu já tava pensando em compra, mas isso não vem ao caso agora, né? Até tô com uma posição no petróleo. Deixa eu só dar uma vista de olhos aqui. Aproveitar pra ver na live como é que tá. Pessoal, o preço começou a voltar. Enfim... A Tios nesse momento, como eu era dizendo, né? Enquanto as coisas... Ela vai ter que se definir muito essa semana. Por isso que eu digo que essa semana aqui a gente vai ter... Né? O movimento definitivo dela. Se ela faz um movimento, rompe isso daqui, rompe a estrutura. Né? E vem buscar novo... Vem buscar essa região, aquele preço. Se ela vem buscar essa região, aquele preço. A gente já pode considerar que houve um rompimento, uma quebra de estrutura. E o próximo movimento, ele vai fazer o quê? O preço vai fazer o quê? O preço vai fazer um pullback e ir lá pra cima. Tá bom? Vai fazer um pullback e ir lá pra cima. Mas enquanto isso não acontece, é totalmente possível também o preço fazer o quê? E buscar novo fundo aqui na região de 7.8, né? Que é a 0.41. Por quê? Por que que é 0.41 e não exatamente em 7.8 de fibo, Edne? Porque eu tenho uma fibotrick que bate nessa região ali, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa fibotrick aqui, que combina muito bem. Tá bom? É... Tchau.